Vem comigo, que hoje eu vou apresentar pra você uma mercadoria de altíssimo padrão. Olha o nível desse prédio, olha a qualidade que tem esse empreendimento aqui. É realmente uma mercadoria totalmente diferenciada. Uma cobertura duplex no 16º e 17º andar. Uma cobertura duplex desse prédio. O apartamento tem três suítes, tem três vagas de garagem, são mais de 160 metros de área útil. Uma unidade realmente incrível, uma qualidade extraordinária. Vale muito a pena você subir lá e conhecer esse apartamento. Vou falar pra vocês como tá o financiamento aqui. É direto com o investidor. Você vai dar 340 mil de entrada, vai fazer um saldo com ele em 80 meses. 80 parcelas de 6.300. E vai ter seis anuais no valor de 8 mil reais. Vale muito a pena você subir lá e conhecer esse apartamento. Vamos lá agora dar uma olhada na unidade que é realmente incrível. Vamos lá agora conhecer a cobertura. Aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, deixa eu falar aqui. Na entrada você já vê que a qualidade é diferenciada. É uma porta com puxador, fechadura eletrônica. É realmente uma mercadoria de alto padrão que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou começar aqui mostrando a parte dos dormitórios pra você. Depois eu subo na parte de cima, que é um duplex. E aí eu mostro pra você sala, cozinha e varanda. Vou falar pra vocês aqui primeiro a questão dos valores. Vamos lá. Aqui você vai fazer um financiamento direto com o investidor. O investidor dá a opção de você financiar direto com ele. Olha a vista pro Max que você vai ter aqui. Vamos lá. Esse apartamento vai ser vendido da seguinte forma. Você vai dar 340 mil de entrada. 340 mil já pega as chaves na hora. E aí você vai assumir um saldo direto com o investidor. Vão ser 6 anuais de 8 mil. 6 parcelas anuais de 8 mil. E você vai pagar 80 parcelas de 6.285. O valor corretinho vai estar na descrição. Então vale muito a pena você descer um pouquinho aí e conferir a descrição, tá? Dá uma olhada lá. Mas 340 mil de entrada você já pega as chaves na hora. É realmente uma oportunidade. Esse apartamento aqui, ele tem 160 metros de área útil. 163 mais ou menos. Vou falar que é arredondado, mas na descrição tem o valor certinho. 160 metros de área útil. E ele tá sendo vendido, financiamento direto com o investidor. Uma oportunidade. A gente tá na cobertura. Aqui é realmente uma mercadoria de altíssimo padrão. Como vocês podem ver, piso porcelanato é a melhor qualidade que tem. Olha o banheiro aqui da suíte, ó. A cuba de altíssima qualidade. As torneiras, as louças muito bonitas. Aqui, ó. Box já tá instalado no apartamento. Já tem um nicho ali, tá? Muita qualidade aqui realmente, ó. Olha o dormitório de outro ângulo. Olha o tamanho desse dormitório. É gigantesco. Como eu falei, são mais de 160 metros de área útil privativa. Uma oportunidade incrível. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem esse espacinho. Aqui é tipo um depósito pra você guardar, né? Fica aqui embaixo da escada. A escada tá aqui, ó. A escada duplex, né? Daqui a pouco eu já subo lá pra mostrar pra vocês. Vamos ver o restante dos dormitórios, ó. Outra suíte aqui pra você dar uma olhada. Com a janela aqui. Tem vista-mar também, ó. Janela com vista-mar. Não sei se dá pra ver porque a tela atrapalha um pouco. Aqui tá o banheiro da outra suíte. Tudo de muita qualidade. Já com nicho, boxe, tudo instaladinho pra vocês. Vou mostrar aqui agora a outra suíte. Ó. É realmente incrível. Você tá reparando na questão dos tamanhos? É enorme aqui a suíte, só. Mostrar aqui, ó. Tudo de muita qualidade. Louço, tudo caprichado. Apartamento que tá incrível. Vou mostrar aqui de outro ângulo pra você ter noção aqui do tamanho. Como você pode ver também, duas das suítes têm acesso a essa casa. Tem uma sacada individual. Isso é muito bom pra você fazer um cantinho de leitura, um espaço mais individualizado. Você consegue aproveitar melhor. E aqui eu vou dar um zoom pra vocês verem que a distância da praia, ó. A gente tá pertinho da praia. Do lado aqui da Feirinha do Caissara. A localização é mais que privilegiada aqui, ó. A Feirinha do Caissara tá ali. Ó, vou dar um zoom aqui. A gente tá mais ou menos duas quadras da praia, né? A terceira quadra aqui tá mais ou menos 300, 400 metros da praia. Uma localização privilegiada realmente. Tá no centro do Caissara. Tudo próximo, tudo do lado. É tudo de muita qualidade. Eu vou subir lá agora e vou mostrar pra vocês a parte de cima. Sobe lá comigo e você vai adorar ver também aquela parte. Vamos dar continuidade aqui, ó. Tô aqui na parte de cima agora. Olha a vista da sacada principal que você tem. Uma vista incrível aqui pra montanha, ó. Pras montanhas, pra praia. Como eu falei, a gente tá na Feirinha do Caissara do ladinho aqui. É uma localização privilegiadíssima aqui no bairro do Caissara. Tudo muito próximo, mercado, extra, tudo aqui do lado, né? Vou mostrar pra vocês agora a questão aqui da sacada. Olha o tamanho dessa sacada principal. É enorme. Dá pra você utilizar muito bem esse ambiente aqui. A Arta Construtora não entregou com churrasqueira aqui na cobertura. Ela entregou com ponto de gás. Se você quiser optar por colocar uma churrasqueira a gás aqui. Ou elétrica, tem os pontos elétricos também. Mas hoje em dia tem muita, mas muita solução se você quiser colocar uma churrasqueira convencional aqui, tá? Dá pra colocar uma barrilha feita pra apartamento. Tem muita opção pra você aproveitar esse espaço. Então, se você é daquele pessoal que gosta de um churrasco, pode ficar tranquilo que vai dar um jeito de você resolver aqui. Olha a qualidade da pedra da pia de apoio, da torneira que foi colocada aqui, ó. Mostrado de outro ângulo. É um espaço ótimo. Dá pra aproveitar bem. Ele é muito largo, muito grande. Então, dá pra você colocar até duas mesas aqui. Sofá. Vira um ambiente realmente a mais aqui essa parte da sacada. E o diferencial aqui dessa sacada, ó. Vou mostrar pra vocês. É que ela tem um banheiro próprio. Um lavabo aqui, ó. Na sacada. Então, recebeu a visita aqui na sua casa. Tô aqui, recebi uma visita. Tudo. E aqui na churrasqueira. A gente tá aqui se divertindo. Não precisa estar entrando no seu apartamento o tempo inteiro pra usar o banheiro. Tem um lavabo aqui na sacada. Isso vai trazer muito mais conforto. Muito mais higiene. Que deixa seu ambiente muito mais limpo. Mais organizado. É realmente o diferencial. Raramente você vai ver isso aqui em apartamento, tá? Esse espaço aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês agora. É o que seria pra sala principal. Pra sala. Pra você colocar aqui sua TV. Colocar o sofá. Tem um espaço enorme aqui. Dá pra você aproveitar muito bem. De diversas formas. Dá pra você colocar a TV. Tanto daquele lado lá. Colocar um... Uma cortina em cima. Colocar um painel aqui, ó. Tem um teu ponto de TV aqui. Dá pra você colocar desse lado. Ou você pode colocar do lado de cá também. A construtora também colocou o ponto de TV nesse espaço. E dá pra você aproveitar bem. Inclusive, quem usou esse apartamento algum entre eles. Acabou colocando até um trilho aqui, ó. Pra facilitar a visualização daquele espaço lá. Então, dá pra você distribuir da forma que você achar melhor. E pode conferir também a questão da qualidade. Piso porcelanato. Mais alta qualidade que tenho. Tudo muito bem encaixado. Menino estruturado. É realmente uma mercadoria diferente. E o legal é que aqui seria a sala de estar, né? E aqui, sala de TV. E aqui seria a sala de jantar. Aqui é a escala que desce lá pra parte de baixo onde estava aquela hora. E aqui seria a sala de jantar. Sala de jantar também com espaço ótimo. Pra você colocar uma mesa aqui de oito até dez lugares tranquilamente. Pra você já integrar junto com a cozinha. A cozinha, como vocês podem ver aqui, ó. Eles fizeram o estilo americano, né? Colocaram aqui uma bancada grande. E colocou tudo aqui como se fosse uma ilha. Só que ele subiu um pouco. Pra dar aquele ar de mais privacidade à cozinha. Então, você consegue ter aqui uma mesa grandona. E conversar com quem está fazendo almoço aqui. Ou preparando uma caipirinha pra vocês. O espaço aqui é realmente excelente, ó. Qualidade. Já está com os móveis planejados aqui, ó. Nada muito caprichado. Porque provavelmente quem pegou esse apartamento foi temporariamente. Ficou algum tempinho ou outro aqui. Só colocou o básico pra poder viver, né? Então, você vê que ia estar com alguns móveis por aqui. Mas é o mais básico possível. Como é uma cobertura, dá pra você sonhar um pouquinho mais. Colocar um móvel de uma qualidade um pouco maior. Caprichar um pouquinho mais. Mas se caso você estiver usando para veraneio, como era o caso aqui. Você pode continuar da mesma forma que está. Só trazer mesmo cama, colchão, poucas coisas, né? Uma adiantada já está lá daqui no apartamento. Fogão. Olha a qualidade da pedra. Isso aqui foi entregue pela consultora, tá? Isso aqui não foi ninguém que colocou, não. A consultora já entregou dessa forma que você está vendo. Cozinha é ótima. Por quê? Você tem espaço pra transitar aqui dentro. Tem espaço pra colocar os armários. E o melhor é que a mesa fica aqui logo à frente. Então, dá pra você utilizar bastante aqui o espaço da cozinha. Aqui é a área de serviço, né? Já está aqui com um roupeiro aqui na área de serviço. Tem aqui um tanque. Janela, né? Vou recapitular pra vocês aqui a questão da planta de pagamento. Vamos lá. Vou voltar na sacada. Aqui eu fico mostrando pra vocês a vista da sacada. E recapitulo a questão das características do imóvel. Vamos lá. São três suítes, tá? Um apartamento de três suítes. Ele é duplex. É uma cobertura. A gente está na cobertura duplex aqui. Esse apartamento está sendo vendido no financiamento direto com o investidor. Como que funciona o financiamento? Você vai dar 340 mil de entrada. 340 mil. Aí você vai assumir um saldo direto com ele. Vai ter seis anuais de 8 mil e 80 parcela de 6 mil e 300 reais. Os valores certinhos vão estar aí na descrição. Você pode entrar lá, dar uma olhada, tá? Conferir todos os detalhes. Lembrando que esse apartamento tem mais de 160 metros de área útil. Ele é duplex. Está no centro do Caissara. Tem duas lagas de garagem. Uma mercadoria totalmente diferenciada. Vale muito a pena. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem novamente a praia, ó. 300, 400 metros da praia. É uma oportunidade. Gostou? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Eu vou estar sempre trazendo oportunidade de qualidade pra vocês aqui. E manda pra aquele amigo que está procurando apartamento na praia. Talvez ele nem pensou que pode ter condição de comprar uma cobertura. Ele está vendo que essa aqui está no valor ótimo. O valor total vai estar na descrição. Você pode entrar aí e dar uma olhada. Confere que vale muito a pena. Esse apartamento está totalmente diferenciado. Um duplex perto da praia. Localização maravilhosa. Curte. Se inscreve que vale muito a pena você vir aqui conhecer esse apartamento.